E sobre o fenômeno Avenida Brasil, como é que foi pra você? O que representou essa novela na sua vida? Ah, foi um divisor de águas na minha vida, sim, porque quando eu fui chamado pra fazer o personagem, ele me expôs o personagem da maneira que era, eu falei, esse personagem não sou eu, isso é um erro de escalação. Esse personagem é outro ator, que não sou eu. Eu não tenho nada a ver com futebol, com boxe, imagina, eu, lutar boxe. Com boxe, ficar sem camisa, moreno, carioca, do subúrbio, bebe cerveja, joga sinuca, olha pra todas as mulheres. Eu não sou nada disso, nada disso. Aí ele falou, então você não quer fazer? Eu falei, lógico que eu quero. Só que eu quero dizer que eu não sou eu, eu vou ter que construir isso. Aí eu fui pro subúrbio, fiquei dois meses e meio no subúrbio, fiquei mesmo. Pegando van, pegando metrô, pegando ônibus, indo lá, comendo comida que eles comem, que não é diferente da nossa, mas a maneira como come, ou aonde come, eu fui fazer um laboratório, fui descobrir quem era esse cara. Então, isso me ajudou, me ajudou como ator, me deu mais segurança ainda, porque a cada trabalho que você vai fazendo, você vai ficando mais seguro. Claro. Claro não, porque tem gente que a cada trabalho que vai fazendo, é mais um, é mais um, não se propõe, mas eu me proponho. E quando surgem as oportunidades, eu as pego com vontade. E aí, o que aconteceu? Resultou um personagem brilhantemente escrito pelo João Manuel Carneiro, que o mérito é dele, né? Muito mais do que meu, porque ele que construiu esse personagem. E eu dei uma, eu dei uma, eu sei que eu dei uma contribuição solar para o personagem. Porque ele era o pai do Tufão, né? Ele era um cara que ficava em casa e não fazia nada. É, Murici, é, Murici, é, não, 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 era isso. E eu fazia, é, Murici, é, vamos lá, fazia uma coisa a mais. Então, eu dei uma solaridade para o personagem, isso foi bom. E aí, para responder a tua pergunta, foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir desse personagem, a Globo e outras pessoas, é, 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 viram que eu posso fazer um cara, um galã, mais velho, galã no sentido do, do, né? Que eu nunca tinha feito na televisão. Eu posso fazer humor, que eu nunca tinha feito na televisão. Um pouco em Cordão Encantado. É, que eu podia ser um cara mais gostoso, mais saladão, mais tarará, que eu nunca tinha sido na televisão. E o teu corpo vai se moldando, o teu, 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 né? Você vai se moldando ao personagem. E nunca você é instigado. A televisão te rotula muito. Ah, ele é um... Eu fiz cinco médicos seguidos. Gente, não dá para fazer cinco médicos seguidos, né? Bom, cinco médicos seguidos, é demais. Porque ninguém acredita em você se você não... Então, né? A Adriana Esteves, por exemplo. Quem pôde imaginar, quem poderia imaginar em escalar, que alguém pudesse escalar a Adriana Esteves para fazer uma vilã do nível da Carminha? Então, é isso. Eu acho que, resumindo é, quanto mais você aposta no óbvio, mais o público perde, mais o ator perde, mais a televisão como veículo perde. Quanto mais você aposta no não óbvio, aliás, em tudo na vida, né, gente? Pelo amor de Deus. E esse tempo que você teve de construir o Leleco, muitas vezes não acontece na televisão, né? No teatro, você tem, enquanto ator, autor, diretor, um tempo maior de construção na TV, é meio que para agora. Mas agora menos, viu? Agora menos. A televisão está te dando um tempo. De uns anos para cá, com a entrada, no caso da Globo, do Schroeder, e de outras modificações que foram feitas, a gente está tendo tempos maiores para fazer uma produção de uma novela. Eu conversei com o João Manuel Carneiro sobre o personagem que eu vou fazer agora, começar a gravar agora, no fim de julho, em setembro, em novembro do ano passado. Então a gente está tendo bastante tempos. Faz toda a diferença, né? Ah, faz toda a diferença, não tenho dúvida.